E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Será que ele fez alguma coisa? Acho que não. Ô, Lucas, me lembra depois que acabar que eu vou te mandar, véi. Pô, saia aí, mulher, a gente tem que salvar o Ace. Vamos ver. Minha intuição já acertou várias coisas. O bom é que eu não sei o quê. Eu só mandei aí. Amanhã de manhã... Quando ela fala, ela percebeu o que aconteceu, eu acho. Ué, o que aconteceu? Vírus. É, ela já descobriu. Ah, mas o do pai do Luffy tinha argumento, mano. O cara foi proteger o Luffy. Num lugar nada a ver. Ih, morreu do mesmo jeito, mas lá não vai. Ah, ela saiu do país e sobreviveu. Então eu só vou fazer ela sair do país. Oh, houve o bagulho aí? Oxi. Levantou. Ah, ela tava fingindo. Tô pra não ir pra escola, né? Ela queria pegar a testada, mano. É exatamente isso. Ela não quer ir com a marinha? Ela tava fingindo que tava doente. Oxi. Mano, mas ela é cor-saga, né? Aí é bugado. O que é isso? Ela vai aceitar Ixi, mano Ela ganhou amor no Luffy Está apaixonada Como assim, velho Esse casal é um casal que eu não consigo enxergar em nenhum lugar na vida, mano Em nenhum multiverso Olha isso Eu sou eu amor Eu sou eu amor Poxa, as mina morreu porque amava demais, mano? Eu falei onde? Nossa, sei lá que eu ziquei Uma forma Mano, só pra eu entender o barulho Eu comecei a pensar aqui na estrutura do mapa Lá em Enes Lobby Quando ia abrir os grandes portões Era pra entrar no bagulho E passar e ir pra Ipeldown? Ou Ipeldown é outra prisão? Eu acho que é isso, né? Eles iam entrar em Enes Lobby Vira e cair em Enes Lobby É isso Pode crer Aí ela aceitou E o QG da marinha que tem ali também Nesses três bagulhos É o QG principal Porque tem outros lugares da marinha, né? Tem lá o G8, G1, sei lá o quê É o QG onde fica os pica Sim, tá Beleza Ele contando de geral Ó, tá com a roupa, né? Estilosa Ah, não Ah, paga com isso O bebezinho foca, mano Mano, na história de capa da Baroque Works Eu lembro e não lembro, mano Eu lembro de citar, mas eu não lembro em qual contexto Ah Ah Hamoki Tem quantos quilates? Eu já fui assim Alguém tipo esse casal, mano? Vocês estão malucos? Não, esse casal não existe Eu não tipo isso não, tá? Eu sou mais o Luffy com essa menina aí, ó Combina bem mais O Hancock não tem nada a ver Ah, não vou aceitar Não vou aceitar Assim, vai que acontece coisa pra frente, né? Até agora com essa menina é bem melhor Todo fandom Ela tem muito mais a ver com o Luffy Eu vou mudar de ideia? Quero ver, então Ela se apaixonou pelo Luffy primeiro, mano A Hancock é... A larica Afinal, todo mundo sabe o que vai ser a Nami Tá maluco? Mano, é que o Luffy é meio... Sei lá Eu não sei nem shipar ele com ninguém, mano Pô Nada a ver Com a carne, eu vou feiar a carne E aí Tchau, tchau. E ninguém vai imaginar que ela tá com Luffy do nada, tá ligado? Oh, 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 cuidado aí, mano. Eita, é o Luffy roncando. Meu Deus do céu. O que que é essa coreana aí, mano? Meu Deus, ele encaixou nela, véi. Ela meteu o louco, tá? Que não tava conseguindo andar. Ah, não tô conseguindo andar, sobe mais um pouco aí. Ah, é, né? Ui! Meu Deus do céu. Fica assim que a borracha é foda. É, como que faz isso? É o jogo de palavras reversa, né? Você fala, ah, então faz aí. Aí o cara, não, não. Você tá falando, beleza. Você tá falando, né? Você tá falando, né? Olha o QG da marinha. Seis do sete, mano. O Mihawk, Kuma... Ah, só ela que não tá, então. O Gekomoriya? Ah, não, não contou ela. E o último que está preso. O louco, mano. O louco, mano. Jimbi. Ah, não contou ela. Esse Jimbi aí, eu fiquei curioso com ele, tá? 500 piratas. Ixi, não cabe. Ah, ele vai ter empeldão, então. Mano, o Garp vai deixar? Será que o Garp não vai fazer nada, mano? Vai deixar o neto dele? Moby Dick é o navio do Barba Branca, né? Não lembro o que você tinha falado. Bom, uma coisa que eu consigo imaginar é que o Luffy não vai conseguir salvar ele em Pell Down. E aí, vai ter o arco de Magniford, tá ligado? Ele vai ser levado pra lá, vai ter uma guerra, pelo menos eu acho que vai ser isso. Olha, eles vão conversar, velho. Agora eu vou ficar louco. Nossa, o próximo vai ser bom, hein? Olha como que acaba o bagulho, velho.